Tem umas mina que atacante joga sujo e incomoda Faz de tudo pra tá de quebrado e sentir o cheiro da marota Me impressionei com o bundão que vai caindo até o chão Me impressionei com o bundão que vai caindo até o chão Veio uma ideia na cabeça, será que eu faço ou não faço? Chama no forte abraço, chama no forte abraço, chama no forte abraço Pra zonvinha que atacante é só um cheiro e uma massa Chama no forte abraço, chama no forte abraço Pra zonvinha que atacante é só um cheiro e uma massa Tem umas mina que atacante joga sujo e incomoda Faz de tudo pra tá de quebrado e sentir o cheiro da marota Me impressionei com o bundão que vai caindo até o chão Me impressionei com o bundão que vai caindo até o chão Veio uma ideia na cabeça, será que eu faço ou não faço? Veio uma ideia na cabeça, será que eu faço ou não faço? Chama no forte abraço, chama no forte abraço, chama no forte abraço Pra zonvinha que atacante é só um cheiro e uma massa Chama no forte abraço, chama no forte abraço Pra zonvinha que atacante é só um cheiro e uma massa